Salve, salve galera! O moito foi grande Tá de conteúdo, pessoal Tem que remar muito Precisa dar um pouquinho certo de trabalho Mas no final Tudo dá certo Pensamento positivo sempre Pessoal, hoje eu vou mostrar uma casinha pra vocês Em ruína Uma casinha bem modesta Um casebre, na verdade E eu vou estar mostrando pra vocês Pessoal, esse tempo agora Eu tenho postado poucas ruínas É porque eu não tenho saído pra fazer ruína Agora eu estou aproveitando a época de cachoeira Pra gente estar colocando conteúdo de cachoeira Mas a gente podendo colocar um conteúdo de ruína A gente vai colocar também A gente vai fazer dois horários O horário da parte da manhã 11 horas A gente vai separar Para cachoeiras, montanhas Algo desse tipo Coisas naturais E ruínas Casas antigas, abandonadas A gente vai colocar Às 18 horas Tá, pessoal? Então nem sempre vai dar pra botar conteúdo às 18 E nem sempre vai dar pra botar conteúdo às 11 horas Mas a gente vai trabalhando Da forma como der pra gente ir postando as coisas E bora pro vídeo Que o vídeo de hoje vai ser top demais Galera Fazer aquele pedido pra vocês Pessoal Se inscrever no canal Tá Curtir Compartilhar e comentar Ative o sininho Interaja o máximo possível Indique um canal pra um amigo Tá Fala que o nosso canal é top demais Eu vou dar uma dica pra vocês De uma inscrita que passou pra mim Tá Deixa o like Você que gosta de estar sempre assistindo nossos vídeos Por quê? Quando você deixa o like Você logo vai se certificar Que você já viu aquele vídeo Funciona como uma marcação Entendeu, pessoal? Então Deixa o like Que aí quando você voltar pra ver Todos os vídeos que tiver marcado com like É que você já viu Bora pro vídeo? A gente vai mostrar uma casa que tá aqui Dentro do mato aqui Tá mostrando pra você Vem comigo O vídeo hoje vai ser Ela tá toda fechada Tá vendo? Vamos ver se a gente consegue entrar, né? Se eu postar o vídeo É que eu conseguir entrar dentro dela Mas ali eu já vi que a janela tá Tá vedada, ó Tá vendo? A janela tá fechada O pessoal fecha essa coisa Que é pra o pessoal O usuário Essas coisas assim Não entrar Mas a gente Marotamente Sempre consegue entrar, né? Só tem que arrumar um jeito De Deixar essa bicicleta em algum lugar Olha como é que tá Bem detonada essa casa Acho que eu vou passar por aqui, ó Passar por aqui Tá toda lacrada Toda lacradinha A formiga tá me mordendo aqui, gente Com muita formiga Formiga lava pé Tá doido se eu sair daqui Vamos tentar do outro lado ali E de repente do outro lado A gente consegue Vai sair daqui Primeiro de cobra Hoje eu tô com o sapato curto Aqui Tá fechado também Opa, aqui daria pra entrar Mas também Tá fechado, ó Ó Tá fechado aqui Mas o que que a gente faz? Vamos subir Por aqui Ó Vamos tentar Entrar pelo telhado É É, mas tem que entrar E tem que ver se vai conseguir sair, né? Não é só entrar Tem que sair também Pessoal, vou dar um pause aqui Que eu vou pular lá dentro Olha como é que é o telhado Lá de fora Vamos dar um Um closet aqui também Que aí depois a gente vê lá por baixo É Que casinha show, gente Eu tô Eu tô adrenado Porque Eu tô pensando Se eu descer Como é que eu vou conseguir subir? Porque é muito alto, galera Altura Vamos lá Vamos na sorte Vem, pessoal, por aí Lá de cima Ó Altura Aqui as portas Tá fechadas Vendo Lacrado O que que acontece? A galera vem pra cá Pra ficar aqui, entendeu? Os cracudos Entendeu? Aí eles fecham tudo Todo lugar onde tiver fechado assim É pra evitar Que os cracudos fiquem Tá no barulho Tá no barulho Agora eu vou pra um quarto Agora eu vou pra um quarto Tô bem detonado Já, ó Você vê a luz aqui Ó Lugar muito quente Porque Como cercaram todas as entradas Aí a água entra aqui Aí com o vapor Que o local é muito quente Aí fica só tipo uma sal O vapor Tá só muito quente Aqui provavelmente Era um quarto É porque só tem uma entrada De uma janela Então provavelmente Era um quarto O mato já tá mexendo aqui dentro A natureza pegando de volta Aqui ó Vai Tá bem detonado É um guerreiro Vai ler e errar Vou mostrar essa tomada aqui Que cenário Olha É assim É isso aí pessoal Vou reforçar pra vocês De deixar o like no vídeo Foi o que eu disse né Você deixando o like aí Você automaticamente vai Vai ver que você já viu Aquele vídeo Então vai ser bem legal Não vai Você já vai direto no vídeo Que você quer ver Foi aqui que eu subi Agora quero ver Como é que eu vou subir Bem detonado Isso aqui é um colchão de mola É quer dizer Fazer a pasta de um colchão de mola Aqui ainda tem Isso aqui é negócio de bicicleta Tá vendo Uma roda de bicicleta Um pé de vela Isso é borracha de carro É isso aí Aparecendo Isso é de hidráulico Um bom e velho Garrafão de vinho Fulho de boi Isso aí galera Foi o que eu mostrei pra vocês Uma casinha Já bem ruína Já Bem antigona Então a gente vai estar Metendo o pé Porque Se eu entrei Outras pessoas também Conseguem entrar Né Então Melhor a gente Não facilitar Nesse lugar Porque eu já vi Algumas coisas aqui Que eu não posso falar No vídeo Aqueles negocinho Que serve pra 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 Embalar um negócio Né Não vou falar o que quer Eu já encontrei Alguns no chão aqui Faz isso aí galera Eu vou tentar filmar Mais um pedacinho Lá de senão Por isso que eu não vou Despedir de vocês agora Vou fazer a última Uma tomada lá de cima Isso aí ó Sinal de que Essa casa pegou fogo Então De repente O abandono Foi por isso E é isso aí É isso aí galera Agora eu vou me despedir De vocês Deixando essa última Passada aí Agora eu vou meter o pé A constatação Que a gente Pôde observar É que essa casa Foi acometida Foi acometida De um grande incêndio Né O telhado Foi todo consumido Ou quase todo Então De repente Essa é a causa Desse abandono Ó galera Tô por aqui Tô por aqui Né Tô subir E é isso aí Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Galera Tô por aqui Tô bando Tô bando É isso aí Tô bando Tô bando Tô bando Transcrição e Legendas Pedro Negri